Olá, começa agora o Alba Debate, programa de debate aqui da sua TV Alba, onde nós vamos bater um papo com diversos deputados sobre assuntos relevantes para a sociedade. Neste primeiro episódio, neste primeiro programa, nós vamos bater um papo aqui com o jornalista Levi Vasconcelos, 44 anos de profissão, colunista do jornal A Tarde, Band News FM, fundador e diretor do Bahia.ba. E com Oswaldo Lira, que também tem em seu currículo diversos passagens por jornais, hoje é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Salvador e editor de política da Tribuna da Bahia. Levi, a política tem mudado bastante e a cobertura jornalística com isso. Queria que você desse uma visão, você que já é bastante experiente, pegou toda essa mudança tecnológica e de cobertura, sua opinião sobre quais são os principais desafios hoje para a gente fazer uma cobertura que leve à população aquilo que de fato interessa. É um assunto bastante complexo, Luiz, porque o foco do político e da mídia deve ser sempre o interesse público. No entanto, eu que tenho 66 anos de idade, 44 de profissão, vejo que você tinha aquele, o estilo clássico, jornais, rádio, televisão, modelo um para todos, né? Um fala, um escreve, né? Na TV ou no rádio, falando para todo mundo ouvir, você entrou nessa era da sociedade em rede, que é todos para todos. E no nosso ofício, entra o lado bandido da história, que é alguns jornalistas que se propõem ao papel ridículo, criminoso de fazer os fake news. Você embola isso tudo nas redes sociais e fica difícil você construir um discurso jornalístico que induza a população a achar que você é o correto. Eu penso que você que está lá atrás de um bom conteúdo deve estar sempre focado no fato de que o pomo principal da questão é o interesse público, tanto para o jornalista como para o político que está fazendo, praticando os atos e fatos, como a plateia que quer beber informação. Agora, nós vivemos numa sociedade em guerra midiática. Você não sabe em que caminho seguir a rigor. Eu, particularmente, adotei como estratégia todo o pessoal privilegiar aqueles assuntos para os quais as redes sociais, essa coisa que é massificada por minuto, não está correndo atrás. Ontem aqui, por exemplo, na Assembleia, teve aqui aquela grande discussão sobre barragem e quando eu vejo o deputado Laércio de Bando falando que o Dinox liberou 3 milhões e meio para fazer a barragem de Cariaca lá em Monte Santos. Eu digo, é por aqui, porque os outros estão todo mundo falando do relatório, da produção da Assembleia. Eu digo, eu vou pela informação nova, que é um jeito de você contextualizar, até porque as outras informações que são muito importantes, todo mundo já está dando. É isso aí. Lira, você que trabalha na Câmara Municipal também e é editor de um jornal importante da Bahia. Eu queria saber de você o seguinte, como a gente consegue filtrar os assuntos de modo a torná-los com isenção importantes? Torná-los para que as pessoas entendam, queiram consumir e utilizem esses assuntos que são discutidos no legislativo, importantes para a sua vida, para o seu dia a dia. Na verdade, esse é o maior desafio de todos nós, que servimos para intermediar o que acontece nos bastidores da política para a população que nos assiste, que está sempre ávido atrás de novas informações. É encontrar uma linguagem mais leve, mais com seriedade, mais que transmita para as pessoas de um modo geral o que está acontecendo sem aquele politiquês muito sólido, muito duro, muito engessado. As pessoas, até com o advento da própria rede social, estão querendo uma linguagem muito mais próxima, muito mais informal, onde você tenha conteúdo, onde você tenha informação, onde você tenha credibilidade por aquela notícia que está sendo circulada. mais nessa época de fake news que a gente tem aí. E o próprio processo de fazer notícia mudou muito, como o Levin mesmo colocou. Quando eu comecei no jornalismo há 14 anos atrás, o repórter estava muito mais em campo do que está hoje. Hoje é muito comum você ver um repórter de redação, onde ele não vai para campo, onde ele não mantém uma relação direta com a fonte, onde ele não vai mais investigar, não vai mais para a Câmara, não vem mais para a Assembleia. Então hoje é muito mais comum o repórter ficar na redação administrando com o telefone, com a internet, com a rede social, e a partir dali construir o noticiário. Eu acho que uma boa apuração, ela sempre tem que ser a máxima do bom jornalismo. Você checar a informação, checar com várias fontes, confiar no que está sendo feito, e a partir daí você construir uma notícia realmente que se torne interessante para a população, e que ela atenda ao interesse público, ao interesse coletivo, e jogar luz sobre muitas das coisas que acontecem no submundo e nos bastidores da política e do poder. Mas aí eu volto para a Levi e pergunto, o campo não é importante? Estar na rua, olhar, sentir, usar todos os sentidos para apurar, não está faltando campo para o jornalismo de hoje? Claro que está, porque você botar um jornalista em campo custa dinheiro. A última vez que Paulo Henrique Mamorim esteve aqui na Bahia, eu encontrei com ele e ele disse, aí, Baiano, como é que está o jornalismo? Eu digo, mal, amigo, muito mal. Aqui na Bahia nós temos até a grande história que não foi contada. Ele disse, qual foi a grande história que não foi contada, Baiano? Eu digo, eu vou lhe contar para você pautar lá na Record, para ver se alguém vem de lá e faz, porque isso custa dinheiro. Em Jusciap, Itachapada, Diamantina, em outubro de 2008, elegeu como prefeito um cara chamado Wagner Freitas, que era um bandido que havia acabado de cumprir oito anos de pena no Carandiru. O Wagner Freitas era bandido mesmo, ia bater boca com os vereadores na Câmara, tipo, você é corno, você é viado, a Câmara caçou ele por falta de decoro. Mas quando ele era prefeito, pegou a praça principal da cidade e deu para um amigo dele que lá instalou um quiosque com um baita restaurante, causando uma indignação coletiva, já que era um espaço público consagrado. O novo prefeito, quando entrou, era o vice, ele caçado, estava na praça conversando, estava junto com a mulher, conversando com o gerente da embasa, o cara do quiosque veio de lá, matou o prefeito, a primeira dama, o gerente da embasa, tinha dois policiais na praça, reagiram, um deles acertou o cara do quiosque, o outro policial acertou, o cara do quiosque antes de cair acertou um policial que está em vida vegetativa até hoje, tomou um tiro na cabeça. E o Wagner Freitas foi preso na fronteira Brasil-Bolívia com um avião carregado de cocaína. E essa história que eu estou contando nunca foi contada. Por quê? Custa a grana de um repórter para ir, Jusciap, entrevistar as pessoas, saber qual foi o trauma que isso causou na coletividade, de ter dado um voto a um cidadão com esse currículo e tal, essa coisa toda. E ir a São Paulo, lá no presídio, entrevistar o Wagner Freitas, que está lá preso, acusado de tráfico de droga internacional. Para você ter uma ideia de a quantas anda a falta de campo aqui para o jornalismo, eu que sou repórter da tarde. Em fevereiro de 2007, Jacques Wagner tinha acabado de tomar posse como governador no primeiro mandato, um mês de mandato. Eu cheguei 10 horas da manhã para o chefe de reportagem, Eléa Zé Vajão. Eu digo, ô Vajão, Wagner está indo para Portugal para atrair novos investimentos para o governo da Bahia com um mês de governo. Vamos lá ver o que esse cara vai fazer. E se eu falei 10 horas da manhã, ele perguntou, seu passaporte está em dia? Eu digo, tá. 3 horas da tarde já estava em minha mão uma passagem de desvolta para Lisboa e 15 mil euros para eu passar lá uma semana. Em outubro do ano seguinte, que aconteceu esse episódio de Jusciap, já não tinha dinheiro para ir em Jusciap. O jornalismo mudou bastante, né? Mas aí para a gente voltar um pouquinho para o legislativo, o campo dentro do legislativo é fundamental para estabelecer relação de confiança, para conhecer os caminhos dentro da casa, conhecer a burocracia, a tramitação. Como é feito isso no dia a dia lá na tribuna da Bahia, por exemplo? Na tribuna a gente tem um repórter setorista da Câmara e um repórter setorista da Assembleia. Tem, óbvio que tem alguns dias, e como eu falei, não é todas as pautas que geram a necessidade do repórter sair hoje da redação para vir para a Assembleia. Mas na minha visão nada muda e nada é mais importante do que o repórter vir atrás da notícia. Porque quando ele chega, ele vem querendo uma pauta, mas encontra um deputado e como o Levi falou, tem uma outra informação, pega uma informação de uma barragem, tem algumas coisas que acontecem no bastidor que o repórter não vai saber se ele estiver apenas no telefone. Então é importante ele conhecer, é importante ele acompanhar, é importante ele estabelecer e construir relações com quem faz a política, com o deputado, com o secretário, com o assessor, com o chefe de gabinete. Tem muita gente que transmita na política que tem muita informação e que jamais iria lhe passar isso por telefone. Então uma conversa de pé de ouvido em Levi é inevitável, ela sempre desperta muito mais informação do que uma longa conversa por telefone. Então estar em campo, estar em busca da notícia, conhecer o parlamento, conhecer as estruturas do poder são fundamentais também para você saber direcionar a busca por uma boa informação, por uma boa notícia. Até porque muita coisa que acontece no executivo acaba saindo primeiro através do legislativo. É o deputado que está circulando, é o assessor que está andando, então a informação circula. Então cabe ao jornalista estar atento e ser bem relacionado para poder atrair para ele essas informações que vão com certeza levar muita informação para quem está consumindo a notícia. A gente vai fazer a nossa primeira parada e voltamos no segundo bloco para falar um pouco mais sobre as atividades legislativas e a cobertura no dia a dia da Assembleia Legislativa. Voltamos agora com o Alba Debate para o segundo bloco, o qual vamos discutir aqui com Levi Vasconcelos e Oswaldo Lira, nossos convidados de hoje, assuntos pertinentes ao jornalismo e a cobertura política do dia a dia. Levi, nós falávamos no final do primeiro bloco do tamanho, da abrangência da Assembleia Legislativa e dos poderes legislativos de um modo geral e de como é importante para cobrirmos, para que a sociedade tenha um pouco da noção do que acontece dentro desse poder e como isso reflete. E você tem uma visão interessante sobre isso, que eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste, sobre o tamanho da Assembleia e como os telespectadores, as pessoas, os cidadãos podem alcançar, podem entender o que acontece aqui em todo o Estado. Aqui tem representantes de todos os municípios e regiões do Estado da Bahia. E você fala um pouquinho sobre isso para a gente. Você vê aqui, você sabe na Assembleia Legislativa da Bahia o que se passa nos quatro cantos do Estado da Bahia. Ontem eu estava conversando com o prefeito aqui, o prefeito de Alcobaça, o Silvio. Eu digo ao Silvio, você lá de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, qual lá o seu grande problema? Ele disse, Levi, eu tenho um município turístico, um município que vende belezas naturais, e tenho 80% de esgoto na cidade, quero fechar os 100% na cidade. E nos povoados, que tem alguns deles que são à beira do mar, não tenho nenhum. Eu gostaria de ter a satisfação, o prazer de dizer, venha para cá que aqui a barra é limpa. Eu não sabia disso, vim saber dele. Aqui você fica sabendo se o São Francisco está cheio, se está vazio. Você fica sabendo que no oeste da Bahia, ali naquela, na serra ali da Geral, está se passando uma verdadeira revolução em termos de energia eólica e etc. O correto era, jornalisticamente, você receber essa informação aqui e mandar uma equipe de reportagem lá ver, para fazer com os atores. Infelizmente, a nossa fragilidade, fragilidade do ponto de vista do potencial midiário, informação é uma indústria, isso custa dinheiro. Nós temos veículos saindo daquela mídia tradicional, como a gente falou aqui, cada vez mais fragilizados. Mas a Assembleia, de alguma forma, é o desaguadouro de todas essas aspirações. Como me diz aqui, meu amigo Oswaldinho, infelizmente, a mídia toda não vê assim. E eu digo a vocês o seguinte, no jornal Atalho, por exemplo, já teve uma capilaridade grande, com socursais das principais da cidade da Bahia, não tem hoje. Eu digo a eles sempre lá, vamos ouvir os líderes dessas comunidades do interior, porque é o prefeito, bom ou ruim, de qualquer forma é o prefeito. E a gente não morre de vez. Mas lhe confesso que isso é uma coisa que está ainda bem, todo mundo acha que eu tenho razão, mas ainda não entrou na alma para a gente adotar isso como prática coletiva. Eu espero que adote, porque é o jeito que nós temos de mitigar a falta de dinheiro para ir lá. Eu vou até pegar um gancho de leve aí, porque na Câmara de Salvador é diferente. A Câmara, as Câmaras de modo geral, elas são as caixas de ressonância da sociedade, que o vereador está muito mais perto do político, está muito mais perto da população. Então a Câmara, ela acaba discutindo tudo o que acontece em Salvador. Só que as pessoas hoje em dia têm cada vez menos tempo, dinheiro e disponibilidade para ir à Câmara, para vir à Assembleia ou para ir a qualquer outro parlamento, ouvir ou acompanhar de perto o que está acontecendo lá. Então por isso que é tão importante a chegada da TV digital, através da TV Câmara e da TV Senado, que fazem parte da rede legislativa junto com a Câmara Federal e o Senado. Por isso que é tão importante a chegada da Rádio Câmara Salvador, que leva o que acontece dentro dos parlamentos, dentro dos bastidores da política, para perto das pessoas, para perto de quem está vivendo o dia a dia da cidade. O ex-presidente da Câmara, Léo Prats, ele tinha uma convicção muito grande. Cada vez menos tempo para as pessoas viverem o parlamento. É o parlamento que tem que se fazer presente na vida das pessoas. E isso a gente construiu lá atrás, de tentar levar rádio, TV para a palma da mão das pessoas e tornar produtos acessíveis. Desmistificar um pouco aquele linguajar e aquela coisa engessada que é a política e tornar ela atraente, tornar ela presente na vida das pessoas. E isso você só consegue transformando um grande bate-papo como esse, num assunto que seja interessante, para que as pessoas parem o seu tempo para poder assistir. Mas em época de rede social, em época de YouTube, em época de internet, onde as pessoas têm cada vez menos tempo de poder parar na frente da TV para assistir. Ou o conteúdo realmente é muito bom, ou a informação está ali circulando para prender o telespectador, ou a pessoa não passa cinco minutos na frente da televisão. Então, isso leva o movimento interno das casas dos jornalistas e externo também de uma revisão de tudo o que está acontecendo aí no processo de comunicação. Nesse gancho é interessante que as TVs institucionais, a TV Alba, a TV Câmara, a TV Senado, assim como a TV Justiça, elas também trabalham uma outra etapa que tem sido discutida a importância na sociedade cada dia a mais, que é a transparência desses poderes. E o jornalismo se faz presente e usufrui disso para levar à sociedade uma análise dessa transparência. Como é que você analisa isso, Levi? Que além daquela coisa da fonte privilegiada, de termos a informação ali de bastidor, a gente tem a informação que é nos levada através dos canais institucionais e também dos dados apresentados ali por essas casas. Acho da maior importância, como disse o Oswaldo aqui. As casas estão buscando forma, as formas midiáticas que elas têm para levar à sociedade. É evidente que é uma instituição, é uma coisa oficial. Você aqui tem a grande vantagem que você dá vez e voz à pessoa de todas as correntes de pensamento. É claro, é uma casa politicamente eclética, não tem que olhar discriminação. É evidente que não é um veículo de comunicação que está aqui garimpando o tititi do bastidor, que é o que nutre o pessoal da mídia que está fora disso. Mas ela, como papel institucional, a TV Câmara, a TV Assembleia, na minha opinião, são fundamentais que existem. Porque eu, por exemplo, que vejo muita coisa, que foco mais no bastidor, passo uma boa parte do meu tempo olhando o lado oficial da TV Assembleia, da TV Câmara, o meu amigo Oswaldo lá, eu assisto direto, porque me dá uma noção com mais precisão. Por exemplo, tem um assunto que eu vou botar no jornal por esse dia, que eu não sabia, eu vi numa sessão de madrugada aqui da TV Assembleia, está agindo, cobrando, tem quatro contas de Rui Costa, 2015, 2016, 2016, já engavetada, porque a Assembleia não aprovou. Está com parecer todas com ressalva, eu não sabia disso. Você foi atrás, vai ver que tem conta de tribunal de contas dos municípios, tem conta de tribunal de contas, tudo aí é atrasado. Então, ela leva, sim, informações, ela leva pensamentos ecléticos de todos os segmentos, segmentos com as suas aspirações as mais diversas possíveis, de comunidade LGBT, de gente que está lá com problema de barragem, de agricultura familiar, como está acontecendo aí. A Câmara de Salvador debate, fazia umas reportagens maravilhosas, não sei por que parou um pouco, é sobre aquelas coisas do centro histórico que eu adorava ficar vendo aquele negócio, porque é cultura, não se ensina. Eu acho que elas compram um papel, só tem uma queixa delas. Devia ter mais gente trabalhando para produzir mais conteúdos. Esse é o desafio, né? É um grande desafio, na verdade. Acho que um dos maiores desafios, inclusive, eu faço parte da Astral, que é a associação nacional que reúne rádios e TVs legislativas. Eu sou do Conselho da Vice-Presidência da Astral. E o que a gente mais tem debatido lá, inclusive, a forma de fazer essa notícia é chegar na mão das pessoas. As pessoas têm cada vez menos tempo para ficar na frente da TV ou até do próprio rádio, se tiver um formato engessado, velho, arcaico, onde não desperte o interesse das pessoas. Então, levar o dia a dia das pessoas, tornar uma TV e uma rádio legislativa importante para a cidade, importante para o Estado, construir um formato de programação que consiga dialogar diretamente com as pessoas é um grande desafio de todas as casas hoje em dia. Então, encontrar esse formato de mais leveza, com um pouco mais de entretenimento, com um pouco mais de molho do nosso baianês, enfim, é construir um formato de programação que consiga atrair quem está em casa nos assistindo, porque a concorrência com o Netflix, com as redes sociais, é enorme. Ou você consegue fazer um produto diferenciado que consiga mostrar a sua própria realidade, seu próprio entorno, de uma forma mais leve, ou então você não consegue atrair ninguém para poder lhe assistir. É, isso é interessante, né? Porque antigamente o jornalismo político era extremamente sisudo. Ele era sério, né? Todo mundo muito bem postado. Hoje em dia você tem essa malemolência, essa capacidade de poder trazer pimentas. O Levi, por exemplo, tem uma coluna do Política com Vatapá, que ele traz histórias contadas de uma forma extremamente interessante, ingagradável. O Levi é o nosso papo, amigo. E esse é o desafio de a gente trazer para a TV esse tipo de conteúdo. É, viu o que é que dá velhice. Velhice não, experiência. Experiência, amigo. 44 anos de estrada. Mas a história é um pouco essa, né, Levi? A ideia é conseguir tornar os conteúdos atrativos para que a sociedade se interesse. E aí entra uma outra ideia, que é o seguinte. Falta ciência na elaboração do jornalismo? O que eu quero dizer com isso? Pesquisas que nos subsidiem para produzir um conteúdo que gere interesse na sociedade. Falta esse elemento? Você sente falta desse elemento no dia a dia? Ou o jornalismo é feito mais de uma tentativa e erro? Isso funciona? Isso não funciona? Olha, eu acho que toda pesquisa que você faz para ampliar suas chances de acerto é sempre louvável e válida. Agora, nós temos uma sociedade, e as redes sociais mostram isso com muita clareza, que ela é muito eclética nos gostos dos seus conteúdos. Tem gente que só gosta de conteúdos escabrosos, né? Aquela coisa que vai lá e esculhamba A com B, com C. Eu, por exemplo, em todos os grupos, todos os grupos. Outro dia eu recebi num grupo aí um assassinato de uma menina, né? Alguém matando a menina assim, e a gente viu o sangue jorrar. Eu deletei imediatamente o grupo, porque eu não quero receber esse tipo de informação, porque é baixa o meu astral. Eu fico vendo ali a brutalidade extrema da humanidade. Existe, mas eu não quero assistir. Mas tem gente que gosta disso. Tanto gosta que se compragem... É muito eclético. Você tem que ver para que público você está se dirigindo. As pesquisas lhe indicam qual é o público que você quer. A, B, público de nível superior, etc. E você escolhe seus caminhos. No rádio tem muito disso. Você, o Ibope, quando vai, que ele dera no público A, no público B, música, informação, etc. Se os veículos pudessem dispor de pesquisas para ver qual é o interesse médio de sua audiência e como é que ele pode otimizar isso, seria ótimo. Agora, nos veículos que a gente trabalha. Não tem dinheiro para ir ali e taparir e fazer uma foto do marrom. Vai gastar dinheiro com pesquisa mesmo? Muito legal. Lira, entrando nisso também, a gente vai falar sobre um outro assunto que é bastante espinhoso. Existe uma polarização muito grande na política. E a sociedade, a política é reflexo da sociedade. E hoje, na cobertura, você publica uma matéria sobre a opinião do deputado A. Quem torce para o deputado B, começa a discutir e dizer que é o prazo vendido para o deputado A. Como é que a gente se posiciona nesse malabarismo diário em função da polarização radical da sociedade? Eu acho que o grande X da questão é você ter respeito às fontes, ter respeito ao seu trabalho. Isso é imparcial. Ouvir os dois lados. Quando você ouve o lado A e o lado B, você constrói um discurso mostrando esse cenário, cabe ao cidadão decidir quem ele acredita que está correto ou não. Até porque existem sempre três versões para o fato. A minha, a sua e o que realmente aconteceu. Então, o papel do jornalista até ao opinar é tentar encontrar o equilíbrio para que o leitor, para que o telespectador consiga ter uma visão mais ampla do processo e ele, dentro das convicções dele, opine para onde ele acredita que vai seguir, o que é que está correto, o que é que está errado. Até porque nessa época de rede social, onde as paixões estão muito efervescentes, isso é muito mais comum. Então, o fato de pender mais para um lado A ou para um lado B, para o jornalista que é sério, que tem respeito, que tem credibilidade, pouco importa, ele está fazendo o trabalho dele, vai agradar uns, vai desagradar outros. Acho que isso faz parte do jornalismo. Não é muito nossa função ter que agradar muito não, né, Levi? É falar a verdade, contar os fatos, e aí a população e o cidadão que decidam o que é que ele acredita. Mas você acha que o jornalismo tem um papel importante na apaziguação dos ânimos para diminuir, para amainar... Apararestas. Apararestas e acalmar a sociedade, não que seja o foco, mas ele tem essa missão, ele tem esse objetivo, essa tarefa. O foco do jornalismo, do bom jornalismo, deve ser sempre o interesse público, no jogo político. Isso que é muito polarizado. Outro dia, Jacques Wagner estava aqui fazendo um discurso aí na tribuna da Assembleia, e ele disse, a velhice nos dá a serenidade, que amplia bastante as nossas chances de acerto. Quando ele desceu, eu disse, ô Wagner, eu tenho tanta saudade dos meus erros, né, queria ser mais jovem. Você, quando fica velho, você aprende que nesse jogo político, esse jogo de polarização, você é assim. O meu lado, o lado que eu estou politicamente, mergulhou numa pia batismal e saiu santo. O outro lado é o diabo, e a recíproca é verdadeira sempre. A gente que aprende a olhar os vários pontos de vista, eu vou olhar, aí todo mundo fala em seriedade, todo mundo fala em moralidade, mas a prática demonstra que nem todo mundo está falando aquilo à vera. Está falando apenas porque quer tomar o lugar do outro. Mas você tem nisso aí, aqueles sim que são preocupados em acertar mais. É evidente que é um jogo que você não está procurando santo, porque não existe. Isso ficou para a Irmã Dulce. Você está no Oceano de Pecadores. Agora, sem sombra de dúvida, que você encontra nesse oceano pessoas que estão mais comprometidas com aquilo a que se propõe. E que bom, quando é que aquilo a que ele se propõe é o interesse público. Nós temos, sim, esse jogo polarizado, a gente tem que ter a cuca fresca, a cabeça leve, você tem que ter descomprometimento do ponto de vista de seus interesses pessoais. Meu amigo Oswaldo, aqui eu falo com tranquilidade, porque é desse time, para você discernir com clareza esses valores. Ele está falando isso, isso tem interesse público? Tem. Ele é sério. Você tem na ciência política aquela questão da mensagem ao mensageiro. Às vezes a boa mensagem está na mão do mensageiro errado. Ou o mensageiro certo está com a má mensagem. A mensagem certa está na mão do mensageiro certo. A gente tem que ter serenidade para avalizar, assinar embaixo ou desconfiar. Sempre, né? E aí vamos entrando já para um outro assunto que está relacionado com tudo isso, que é a questão das fake news dentro dos aplicativos e da distribuição da informação. Então hoje você, Oswaldo, falou um pouco sobre isso, o Levi também, mas eu queria que a gente se aproximasse um pouco. A gente distribui pela TV, a gente distribui pelo rádio, pelos blogs, mas hoje existe um impacto muito grande na sociedade daquilo que é distribuído pelas correntes de WhatsApp. Como o jornalismo pode se apropriar disso, pode utilizar isso para uma finalidade que seja bacana, importante? Eu acho que aí assume a importância principal do jornalismo hoje, que é levar a credibilidade do jornalista, do veículo, do trabalho que está sendo feito em apurar, em ter informações privilegiadas que uma grande parcela da população não tem e levar essas informações para a população. Aí o jornalismo assume realmente esse pilar de importância maior. Porque tem muita notícia que circula na rede social, na internet, que a gente não tem noção de onde ela partiu. E é um cidadão comum, é difícil ele pegar um telefone e ligar para uma fonte, ligar para um deputado, ligar para um secretário para poder apurar. Então aí o jornalista tem que assumir esse papel de ser o mediador, de fiscalizar, de verificar, de ir atrás, de checar realmente se aquela informação é verdade ou não. Porque se o jornalista vai pegar a informação e vai passar adiante, ele não está fazendo o trabalho dele de jornalista. Ele está sendo mais uma massa de manobra nesse mundo virtual virtual que a gente tem aí de tanta fake news e que preocupa todos nós. Aí a importância do veículo e a credibilidade que existe nos veículos e nos profissionais tornarem a notícia, ao ser bem apurada, verdadeira para ser levada para a população. Por aí mesmo, Levi? Nossa, bem, quando as redes sociais entraram em cena na comunicação, eu virei para uma palestra lá na Unifap, com estudantes de jornalismo, eu virei e disse assim, mas fiquem tranquilos que nosso ofício de garimpeiro de informações nunca vai deixar de existir, seja lá qual for a mídia, seja lá qual for o suporte. Aí vem o diabo da fake news, que é a banda podre do jornalismo. São profissionais que têm a habilidade de pegar informações, coordenar, para fazer aquilo uma coisa deglutível, mentindo descaradamente e entra o diabo do contra o C contra o V e está minando isso. Você imagina que lá em Valência, eu sou de Valência, tem um site lá de molequeira chamado Rolando na Orla. Ele publicou, o vizinho município de Cairu, é um arquipélago, né? Cairu é um arquipélago de 36 ilhas, as principais dela, a própria Cairu, Tinharé, onde fica o Morro de São Paulo e Boipeba, né? Publicou que o presidente da Câmara de Cairu estava fazendo uma cotação de preço de jet ski para dar um a cada vereador, para os vereadores fiscalizaram em melhores ilhas. E essa coisa foi notícia até em japonês. Botaram uma foto do Morro de São Paulo escrito lá em japonês com jet ski e tal. E era uma molequeira. Até aqui, a minha daqui, Tribuna da Bahia, Correio, a tarde, todo mundo embarcou, que era só dar um telefonema com o presidente da Câmara de Cairu, até para enriquecer a matéria. E todo mundo ia ver que era notícia. Outra, coisa de dois anos atrás, numa audiência pública aqui em Santa Mara da Polificação, a promotora de justiça deu um pau na cara do advogado em plena audiência. e isso todo mundo noticiou. Mas o que é que houve? Qual foi o resto da história? Qual foi a discussão que levou ela a praticar isso? Era verdade o fato. Mas ninguém contou a história. Ninguém foi atrás. Ninguém disse. O padre de Ituberá vai saindo de Ituberá para ir para Piraí do Norte, chega no meio do caminho, dois caras cercam ele e matam. Puf! O padre foi assassinado, mas o que é que houve? Seis anos depois, eu passando em Ituberá, por acaso, eu viro para um vereador lá e digo, ó amigo, o que é que houve? Qual foi a história? É, ah, o padre era gay e tem uma suspeita aí, o pessoal resolveu abafar. O padre foi assassinado. Esse é o fato. Qual foi a motivação? Você tem que dizer. Hã? Não. Você fica assim, misturando fake news com informações incompletas, nessa velocidade de informação, que a gente se baratina. A gente não tem aquela coisa, mas eu ainda acredito que o garimpeiro da boa informação sempre terá um lugar de honra no conjunto desse suporte mediático. Totalmente de acordo, Ler. Vamos terminar o segundo bloco e logo mais voltamos aí para os encerramentos, considerações finais e para discutir um pouco mais sobre estas questões relacionadas ao jornalismo e a Assembleia Legislativa, Câmara, política de um modo geral. Iniciamos agora o terceiro bloco do Alba Debate com Levi Vasconcelos e Oswaldo Lira e a gente está batendo um papo aqui hoje sobre o jornalismo, a cobertura política, as casas legislativas e os desafios aí, tanto para a política quanto para o jornalismo político. E a gente tem em volta no Brasil uma discussão grande com relação ao hackeamento de autoridades e as publicações do Intercept Brasil, Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo. Queria saber um pouco, Levi, como é que você está vendo isso, se é papel do jornalismo de fato publicar essas questões, checar as informações e publicar ainda que a fonte não tenha sido revelada. Olha, veja bem, eu vi outro dia um meme aí, se um hackeador vai hackear alguém lá proibido e ele descobre que o hackeado é um pedófilo, ele aí pisa mais fundo e vê que o hackeado tem uma rede de pedofilia. Você vai aprender quem? O hackeador ou o pedófilo? O que a gente adota, a gente aprende nos centros acadêmicos, na parte que toca nós jornalistas, eu sou proibido de filmar terceiros se o terceiro não sabe. Mas eu sou liberado de filmar terceiros sem terceiro saber se eu estiver na gravação. Eu estou entrevistando alguém que ele não sabe, mas todo mundo está sabendo que sou eu que estou perguntando e aí pode. Mas se o terceiro estiver cometendo um crime, aí você tem no caso da Intercept com Sérgio Moro, que é o fato do cidadão estar focando em cima de autoridades. autoridades que apintavam na história como defensores da moral e dos bons costumes que ia lavar o Brasil com a Lava Jato. E o negro descobre que essas autoridades estavam em colunio para produzir fatos e para botar gente na cadeia. Na minha opinião, essas gravações obtidas de forma ilícita, isso vira de segunda categoria, tem um interesse público revelando até para a gente saber que estávamos lidando com alguns santos do paoco. A sociedade tem o direito de saber sim. O hackeador, ele que responda lá pelo ilícito, porque pegou a autoridade, que a gente é hackeado por todo dia e ninguém liga nada. Eu, por mim, o negro pode me hackear à vontade, que a única coisa que o negro pode me pegar é por alcoolemia. o resto está tudo liberado. Mas acho, sim, que tem um interesse de povo que mostrou para a sociedade brasileira que isso não é um jogo do bem contra o mal, isso é um jogo de seres humanos e que, como na política, tem muita gente que está cobrando moralidade, é um excelente cobrador, mas um péssimo pagante. Ele não está olhando para o rabo para olhar aquilo que ele está fazendo com absoluta clareza e desmoronou o circo, tirou a moral dessas vestais da pobreza. O caso do Deltan, por exemplo, que cobrava caro para dar palestra sem sombra de dúvida que esse hackeador, esse criminoso prestou um grande serviço ao Brasil do meu ponto de vista. Nós, da imprensa, temos nada com isso. A questão é que você tem um fato aqui, houve o hacke, pá, e isso tem interesse público e tchau, bambinho. Eu quero pegar um gancho de leve aqui. Eu acho que esse hackeamento foi feito com o único objetivo mesmo de colocar a Lava Jato numa vala comum e tentar fragilizar a operação. Por que nunca veio à tona um hackeamento de Michel Temer, de Geddel Vieira Lima, de Eduardo Cunha, de Lula e de vários outros que roubaram ou que estão acusados de roubo ou que lesaram o erário público? Por que o alvo agora foi a operação, a investigação e o próprio conluio que existiu entre os atores da Lava Jato para poder tentar a partir daí tornar público o que sempre aconteceu no submundo do poder e ninguém nunca soube. Então, eu acho que foi algo muito bem arquitetado, planejado e projetado para justamente fragilizar a operação Lava Jato. Porque o combate à corrupção sempre foi uma coisa desejada por todos, mas inatingida na sociedade que a gente vive. Mas, Oswaldo, isso tira o mérito daquilo que foi publicado? Não. Tira aquilo do que foi descoberto? Não, de jeito nenhum. O conluio existiu, os erros foram cometidos, falhas aconteceram, paladinos da moralidade não tinham condição de estarem naquelas situações. Eu não estou tirando a culpa de quem agiu de forma errada e quem agiu de forma errada tem que pagar. A motivação é que... O que eu estou falando é que tem muita gente que está olhando apenas para a Lava Jato e esquecendo todas as corrupções que foram tornadas públicas e os esquemas de corrupção que foram esbaratados a partir disso aí. Então, dois pesos e duas medidas. Fins não justificam os meios, mas eu acho que o objetivo desse vazamento e desse hackeamento foi o alvo certo de atingir e tentar matar a Operação Lava Jato. Que tem a sua importância para mim e que é indiscutível para o país. Interessante nisso também é que durante todo o período da Lava Jato jornalistas se valeram de vazamentos feitos e realizados por entes públicos. E nisso muita coisa que foi vazada e muitas acusações não se mostraram verdadeiras. Esse prejuízo ninguém tira, né? Olha, você veja bem. Essa história toda revela uma outra coisa, uma outra faceta bastante interessante. O senso comum dita que a atividade política é a mais descarada. Não é verdade. Ela é a mais escancarada. porque tem um falando mal do outro e etc. Essa situação buliu no outro lado da questão. Das autoridades que está bulindo com a banda descarada. E o que é que ele queria? Qual era a pretensão? Fica todo mundo lá no seu cantinho para carimbar que os descarados são mais descarados. Não é bem isso. Nós temos no Brasil é uma crise moral. É a pessoa ser séria com aquilo que ele se propõe. Político ou não. Daí você resulta que você tem pessoas que se respeitam em todos os segmentos e é a maioria. E é a maioria. Você não está atrás de santo. No jornalismo, entre médicos, advogados, político. A minoria é que apronta tanto e fede tanto que parece que o conjunto está todo podre. Também na Justiça, também no Ministério Público, agora está bastante claro. Agora, minha tese é essa. Que político não é a atividade mais descarada. Ela é a mais escancarada, por isso parece a mais descarada. Mas ela, no frigir dos ovos, é um reflexo do conjunto da sociedade. que é toda contaminada por essas práticas. Aqui você rouba tudo, amigo. Na seca, lá no sertão, o sujeito para distribuir carro-pipa de água, ganhando do governo, aí ele pegou dez carro-pipa e botava o GPS em dois carros-pipa e os oito ficavam parados e esses dois irão direto para fingir que eram os dez para roubar. Carro-pipa na seca. Você rouba tudo, até remédio de UTI de hospital. Um simples fornecedor, essa coisa vai do carro seco da pipa até a alta magistratura. A gente está vendo aí os ensaios chegando bem perto e depois é só o político. Não é verdade isso? Não é justo também que eles queiram pegar tudo e imputar em cima de político. Político não tem cargo vitalício. Político é transitório. Político está aqui todo dia se expondo. Ele tem mandato. Aí você vê o seguinte, aqui tem uma associação de ex-deputado que é presidida pelo deputado Otoniel Saraiva. E Otoniel Saraiva me conta que essa associação de ex-deputado atende muitos ex-deputados que estão falidos, alguns deles vendendo laranja na feira. E essa parte não é contada. Isso quer dizer, nem todos os políticos são descarados. Você vai conversar com os políticos descarados, ele é burro. E talvez, para chegar a esse ponto, ele esteja certo. Mas nós temos um jogo na sociedade que ele é todo contaminado pelo vírus da descaração. Na minha opinião, quem gera esse tipo de situação é a falta de compromisso com a boa educação. Esse compromisso nunca houve desde que os portugueses aqui chegaram. Porque boa educação deixa a cabeça das pessoas muito livre e interessa aos dominantes continuar dominando os outros pela burrice até com os equívocos que ele comete. Agora, sem dúvida nenhuma, tudo isso presta um relevante serviço no Brasil. Até para a gente abrir o jogo, escancar as orras. É isso aí, Deltan. Vamos nessa. Você não gosta de bater? Agora é sua vez. De ir para o paredão. A conversa está excelente. Nós ficaríamos aqui horas a fio conversando, mas estamos com o tempo apertado e vamos para as considerações finais. eu queria inicialmente agradecer a vocês dois por terem vindo e participado desse primeiro programa, desse primeiro Alba Debate e dizer que esperamos a volta de vocês logo para cá. Só convidar, quero começar agradecendo a você, desejando sucesso aí no novo desafio. Tenho certeza que o Alba Debate será um sucesso. Você vai conduzir com maestria os polos opostos e agradecer também a Igor Dominguez, ao presidente Nelson Leal. Desejar mais sucesso ainda para a TV Assembleia. Obrigado. Obrigado, Levi. Obrigado, Luiz, por uma satisfação imensa de estar aqui na TV Assembleia. Já fui na TV Câmara a convite do meu amigo Oswaldo, um amigo prezado, pessoal. Oswaldo é aquele tipo de gente, você, que a gente pode falar de boas práticas jornalísticas, porque nesse mal a gente está livre, que me perdoe, e eu também não vou apontar aqui. Graças a Deus. Isso é papel para hacker, não é? Com certeza. Os hackers passam o papel deles, não é, Levi? Pois é. Agora, eu tive uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês, espero que você tenha sucesso, a TV Assembleia tem mais esse ganho e que você tenha um pouquinho de humildade, vá tomar as alas com o Oswaldinho, que ele tem muito para lhe ensinar. A gente está aprendendo todos os dias, com certeza. Sempre. Obrigado a vocês que nos acompanharam e até a próxima. Até a próxima.